bom dia bom dia pessoal fazendo um vídeo aqui dos meus bichinhos aqui muito tempo sem fazer uma gravação fiz uma limpezinha aqui aqui o pato macho aqui ó a fêmea aqui tá o solzinho meio atrapalhando a gravação aqui joguei uma aguinha aqui fiz uma limpeza ó quem tá aqui ó o tamanho que tá os patinho que eu fazia as gravação era seis morreu dois o rato aqui matou infelizmente a vizinhança aqui ó arrancou a proteção que eu tenho botado lá atrás aí a minha cerca caiu lá embaixo aí ficou essa essa parte aqui de trás ficou toda aberta e os bichinhos caiu aí me desanimou na minha criação aí eu arrumei essa arrumei essa grada aqui ó aí fiz tudo de novo botei essa grada aqui aí minha minha criação ficou solta aqui ó onde caiu aqui ó a cerca infelizmente tem isso né é o vizinho foi arrancou aí aí ó esse paleta aqui fazer uma cerca de divisão tinha do outro lado lá aí 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 tinha desse lado lá e a gente acaba desanimando a nossa criaçãozinha aí o patinho tá grande ó tudo empenando já ó tirando penujo nascendo pena são mansinho que é criado dentro de casa né aí esse é o mais novo de todos esse aqui é o mais velho e tem os dois outros lá ó são quatro ó esse aqui saiu todo pretinho vai sair igual a igual a mãe esse aqui é uma cozinha que eu não sei que cor que é porque é um marronzinho meio fraco essa aqui toda preta aí tem aqueles dois ali ó ó um pretinho igual vai sair igual pai e outro igual aquele ali eu não sei que cor que é bem claro é aí e ela brava com o hendry ó vai lá barba com o hendry passa a mão nela passa a mão nela Tá brava tá brava né ó tá brava nega raba nega raba nega raba nega ô nega tá brava e aí ó tá grande tá grande Deus benção aí ó aí aí eu fiz esse furo aqui ó aí boto água para ele se tomar banho e aqui tá meu meus porquinho da Índia aqui tá meus porquinho da Índia aqui ó ó esvaziei ali tem dois machinhos só e aqui eu dei uma diminuída porque conforme ali foi arrancado meus bichinhos soltou aí eu criei desanimação fiquei decepcionado com atitude do ser humano né aqui ó botei capim seco para eles fazerem a caminha deles aqui ó aí eles gostam de capim seco então diminui também minha criaçãozinha porque vai a gente se decepcionando as pessoas vai maltratando os bichinhos da gente sem a gente fazer nada aí fiquei só com essas feminazinha não tem muito não sei se quantas tem que eu nem contei ainda aí ó tem um outro lado ali que tá o outro lado ali tá tá sem criação tá pouco pouco minhas criação aqui ó bota tudo para lá C,o outro ladolande no outro lado tá esse z tem pouco então tudo do outro lado e aqui fica vazio ó é vazio tudo zodinho E aí vou ver aqui Ah eu não faço aqui tem, deixa ver se dá pra contar mais ou menos por cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, acho que deve ter uns 20 eu acho só, estourando, acho que uns 20 que eu diminuí, é tudo feminha, as feminha branca eu vendi todas as feminha branca, ficou só esses agora, aí a única toda branquinha que tem é essa fiatinha ali, é essa aqui, é tudo branquinho, o resto é as coloridinhas que ficou, aí tá aí meus porquinhos ainda tá menos, né, por causa da, o local aqui onde a gente cuida, aqui é pessoas que moram, acaba desanimando a gente, mexendo as coisinhas da gente, eu acho que tentando desmotivar a gente, né, a não criar, e aí tá aí os bichinhos aí, comendo aí, ó, os patinhos, essa aqui é mansinha, essa é a mais clarinha que tem, ela é mansinha essa aqui, ó, carinhosinha, tão grande, tá vendo, era bem pequenininho, né, ó, tão nascendo as penas, ó, olha lá, pai é grandão, ó, a mãe é pequena, mas o ciotinho, ó, vão ser grandão, olha lá, tá empenado, bem empenadão, é isso aí pessoal, às vezes eu, eu fiquei muito tempo sem fazer um videozinho, por causa que a gente se decepciona, né, aí arrancou a cerca de lá, a cair tudo, ó, minha, caiu lá atrás, a minha cerca de trás aqui, meus bichinhos ficou soltos, acaba desanimando, entendeu, esse paleta aqui, ele era de fora a fora, a minha criação era rodeado disso aqui, para proteger, aí o cara arrancou, caiu lá embaixo, desabou tudo, ó, então aqui é beira de rio onde eu moro, é beira de rio onde eu moro, então aí os bichinhos caiu aqui, muitos ficou soltos aí, soltou bastante bichinho meu aí, aí eu peguei e parei um pouco de fazer gravação, falei vou fazer uma gravação hoje, para mostrar o tamanho que ele estava, quatro patinhos ficou grandão, lá em cima, tchau, 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 tchau,